Seul e Pyongyang fazem passos para evitar um conflito armado que parecia inevitável. Negociações iniciadas este sábado ao mais alto nível hierárquico reuniram na povoação fronteiriça de Panmunyom dois altos representantes sul-coreanos, o alto responsável da defesa norte-coreana em número 2 do regime de Pyongyang e o secretário do Partido dos Trabalhadores. A Coreia do Norte tinha ameaçado o vizinho do Sul com uma guerra total se Seul não fizesse calar os alto-falantes que na fronteira fazem propaganda contra o regime de Pyongyang. Os alto-falantes sul-coreanos foram reativados no dia 10 de agosto após um intervalo de 11 anos depois de no início do mês a explosão de uma mina antipessoal na fronteira ter mutilado dois soldados sul-coreanos. A reunião desta sexta-feira foi anunciada a duas horas do termo de um ultimato pronunciado na sexta-feira pelo líder norte-coreano Kim Jong-un. Obrigado. Obrigado.